Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez que eu ia perguntar. Essa vez é daqui mais um vídeozinho. Mais um episódio nosso querido. Bane The Witcher, episódio número 2. Continua a seriezinha, né, cara? Sim, mano. Penúltimo EP, velho. Já tamo no final da série, mano. Caramba, mal começamos. Mal começamos, já acabamos, né, cara? Que pir é essa, né, velho? Podia vir uma pir igual essa? Não. Então, também não. Mas e aí, rapaziada? Vamos lá da sequência, né, mano? Agradecer os brabos aí também, né, velho? As lendas aqui do canal. Com certeza, mano. A gente agradece. Muito obrigado a todos os membros. Vocês ajudam demais. Em especial aí, Gabriel, Wallace, Sonchan. Muito obrigado pela força. Quem quiser se tornar um membro também vai ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos. Tudo do canal. Inclusive o Bernie The Witch. Com acesso antecipado. Então, vale muito a pena se tornar um membro. Boa, vale bastante a pena. Além de receber muito, muito benefício também. Você também vai, mano, receber diversos animes exclusivos. O Bernie The Witch Antecipado. A nossa série principal antecipada. Todos os conteúdos restos que a gente tem aqui no canal. Vale muito a pena. Não esqueça de deixar aquele likezão. E, cara, pau na máquina. Manda uma chinesinha. Let's go. Ok, vamos lá, velho. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Olha o grupo dela aí, ó. Olha as fofocas. Fofocas. Ah, rapaziadinha. Eu dei uma olhadinha, assim, por cima. Se tinha conexões. Se era o mesmo universo. Porque, pelo passado, a gente estava em dúvida. E, rapaziada, sim. Aparentemente, não. Sim. É no mesmo universo de Brite. Só que o que eu entendi. Talvez a galera que tenha mais conhecimento pode explicar melhor. Mas é como se fosse uma... Uma outra dimensão espiritual. É a mesma parada da Seirei. Só que em outro tipo. Também são pessoas que estão pra reencarnar. Pessoas que foram... Que morreram. Que faleceram, né? Mas é uma outra dimensão, tá ligado? É. E, cara, eu queria ser rico o suficiente pra poder quebrar o monitor de uma televisão assim, cara. Que ainda era, mano. Que ela tava puta. É verdade, se você fosse... Aí, o que você faz se você tá puta com a televisão? Você desliga a televisão. Você desliga a televisão. Ela... Arrebentou a televisão. Uhum. Porque ela já é rica, né? Ah, que esculacho, velho. Que esculacho, mano. É, eu vi. Você viu? Ela tem um mini chifre ali, mano. Hum... Ó. Caraca, na capa ali, ó. Você viu? É. Não, mas deve ser um assessor de cabelo, né, mano? Ah, sim. Cara, meu gato está atrás dos monitores. Eu tô preocupado disso, o que ele tá fazendo, mano. Se o monitor desligar... Deixa o bichano, né? Se o monitor desligar, sabe por quê? Deixa o bichano aproveitar. Aproveitar o quê? Deixa ele ficar te estorvando. Ó o chifre lá que eu falo. Não, é um assessório, eu acho. Não, é. Que ela também tem, ó. Tá vendo ela? Parece que é um assessor de cabelo, né? Mas o dela é porque ela tem o... Ah, é ponytail, não é que se fala? Quê? Ah, não sei em português como é esse penteado. Aí eu acho que é ponytail que fala. ponytail, ó. Não sei em inglês, eu sei como se escreve. Mas em português, eu não sei, mano. Maria Chiquinha, você tá falando? É, eu não sei se é isso. Se você entendeu. É o nome do cabelo. É, eu... Ixi. Você tá falando como... Você tá dizendo o cabelo da Chiquinha, é isso? É. É dois ali separados. Que ela tem. Ó o... Pelicano. É esse que se você começa a alimentar, ele não te deixa mais em paz? É que nem um pombo. Esse aí é o pombo do mar. É legal o uniformezinho, né? É style. Ih, brinquedo. Deu um brinquedo pra ele, você viu? Esse cara é meio maluco também, né? É. Muito. Tem um ponto ali que você cruza, mano. Tipo assim, gostar da pessoa e começar a ir pra lá do maluco, tá ligado? Ah, ele já passou, né? É complexo, tá ligado? Falou, ó. Já começou a estourar lá. Deve ser um dragão, mano. Ó, você falou que eu subi da outra menina, você subi assim também, ó. Botando só o dedo na boca. Então. Olha só. Esse daí não é mais da hora. Essa doirinha, ela tá. Essa doirinha, ela tá nem me ligando pras coisas. Nossa, esse daí assim deve ser mais confortável, maior peso. Ela foi segurando assim, foi se pendurando. Ah, pode ser aquela, aquela de cabelo rosa, né? Tava com raiva. Pode ser. Ó, já reconheceram ela. Rapaz. Já te reconheceram em público, cara? Já, já, mano. O cara falou, se o cara era o Renato Russo, eu falei eu mesmo. Aí ele viu que não era e foi embora. Apesar de eu não achar que eu sou parecido. Quer dizer, talvez um pouquinho, velho. Larga ele pra lá. Coadjuvante, fica de fora aí. Uma vez eu tava na padaria também, mano. Aí começaram a gritar assim. Robô! Robô! Aí eu falei, cara, tem um bandido aqui. Aí eles, não, é incrível. É uma revolta. É uma revolta. Aí eu falei, não, não sou revolta, não. A padaria também não achar que eu sou muito parecido com revolta. Mas depois tem gente que acha. Ah, tá. Não ia. Faz parte, né? Faz parte, né? Tem gente que vem pra fazer isso. É. Eles ganham pra fazer isso. Foi um dragão atrás de mim É Me entrega isso, é? Tá maluca? Você tá maluca? Se eu tivesse um dragão Eu ia falar assim Me entrega meu dragão Eu ia falar Você tá maluca, irmãozinha? Vou entregar meu dragão Você tá maluca? Você entrega esse dragão, cara? Você entrega esse dragão, cara? Não Meu próprio bem Quem disse? Quem disse isso? Quem pra provar aqui? Ah, não Isso aí, papo Não Bateram no dragão Nossa, o dragão dela é feio, né, mano? Magricelo, né, velho? Porra Maluca, tá? Maluca, tá? Caramba, vem põe respeito, hein? Caramba, tinha uma bomba ali esperando? Tinha. Ih, o cara que tá lá do topo, lá da mesa, lá da bancada, lá, o cara na mesa que apareceu. O cara não sabe nem mentir. Não sei se isso vai ser importante, cara, mas ali nas costas... Caramba, que design maneiro, tá? Essa espada aí, essa espadona inclinada aqui nas costas aí. Ô, mas eu gosto muito da mitologia, mano, essa mitologia da Britânia, caça dragões também é muito da hora, né? É, eu vou te falar que eu prefiro a da Soul Society, mas essa... Não, não, não dá pra... Não, não comparando, eu acho muito maneiro, tá ligado? Sem comparar, assim. Tá. E, ó, eu vou trazer um... Aqui eu não sei se você sabe, né, cara, mas o do Anime Sect também é conhecimento, mano. Você tá vendo esse símbolo que tá nas costas dela? O M? O M com esse ferrãozinho pra fora? Sim. Significa o símbolo... O signo escorpião. Sério? Uhum. Não sabia dessa. Sabe onde eu aprendi isso, cara? Onde? The Bind of Isaac. Hum. É um dos itens que se dá o Poison, né? Ele dá o... Cada... Cada lherit representa um signo e esse é esse príncipe escorpião. Olha só. É o Bruno. We don't talk about Bruno, não. Olha só. Mas você sabe quem não precisou de uma capa e seria identificado facilmente, mano? Olha, você viu que a galera tá usando a sopinha igual a ele, né? Vi. Azulzinho, ó. É. Sei muito bem o que você tá falando, cara. Os membros do canal, né, velho? É claro, né? Um emotizinho pra ser identificado. Então eles nem precisam de capa, né, velho? Eles têm um fogaréu do lado do nome, além de emotes exclusivos. E, é claro, 400 vídeos já prontos pra você assistir. De diversos animes diferentes, várias séries. Uma comunidade incrível. E também, é claro, o Burn The Witch já terminado pra quem é membro. Além de outros animes já, né, mano? Muito antecipados. Sim. Cara, mas se te falar a animação, eu achei abaixo da do Bleach. Pelo menos do final ali do Bleach. Mas não tá ruim, viu, cara? Eu achei a animação meio bonita, mano. Só que é um outro estilo de traço também de desenho, né? É. O Bleach, ele é o mesmo traço mais realista, né? Nos personagens, no rosto. Esse não, esse é mais desenhadão mesmo, tá ligado? É mais cartoon, tá ligado? É, eu me expressei errado. O visual que eu quis dizer. Vou ficar bem falando a animação, mas é o visual. Eu prefiro o de Bleach. E ameaças aí, tá? Ó. Caramba. Caraca, olha o poder dele, mano. Rapaz. Abusadas. E olha como ela não agenta, né, velho? É. 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 Foi salvar, moleque. Não vai matar eles, né? Imagina você no jornal, mano. Você sabe que você sai no jornal, né? Quando a polícia civil e a polícia militar dá problema, dá pepino. Entre eles, sai no jornal. Você vai ser no jornal também. Os dois caras brigando, os dois de divisão. Cara, eu posso te falar que eu não tô gostando desse personagem? Também até agora pra mim. Esse cara. Da Noel e da Ninho eu tô gostando agora. Olha, deu mate nele, mano. Ficou mal interpretado umas coisas, mano. Tipo assim, o que você precisa fazer pra virar um desse... Igual elas são, tá ligado? Por que ele não é? Se ele tem um dragão também. Entendeu? Por que ele não vira um desse... Ele pode virar um, tipo, um Shinigami igual ela? Tipo, né? A gente fala pra... Peraí. Olha lá, ela tem o dom. Então, e esse outro moleque não tem o dom também, cara? Watcher. Olha lá, bobiou. Olha lá, bobiou. Isso aí é louco o Double, mano. É. Com os dois ali. Não, que solta o quê? Mas deixou o dragão dela pra trás, mano. Deixou. Não dá. Você tem que pensar que o dragão, mano, é como se fosse um cachorro, cara. Tu ia deixar teu cachorro pra trás? Não. Não. Mas o dragão dela é muito feio, né, mano? Parece um... Parece que o dragão dela aparece, mano? É. Tipo, um... Esqueci o nome daquele bicho, mano. Tipo, um avestruz, tá ligado? Só o pescoço e... Tipo, um peru também, tá ligado? Rapaz, isso é um dragão, mano. Isso é um dragão. Aqueles bichinhos que eles ficam andando, aquela vassourinha? Ah, que parece uma vassourinha? É um wyvern aquilo. Ah, mano. Essa é a minha... Cara, é... Ah, eu... Ah, sei lá, mano. O dragãozinho dela ficou pra trás, cara. Ficou. Tem que voltar, mano. O dragão é dela, cara. Eu não gosto... É uma coisa só de querer impor as coisas pros outros, mano. Essas vezes estão querendo impor que ela não pode ter um dragão, cara. O dragão é dela, velho. Mas eu nem, velho. Mas ela é um tipo especial, cara. Ela encontrou o dragão e criou o dragão, cara. O dragão é dela, velho. O dragão é dela. Caramba, que diferença, mano. Olha agora pra forma atual. É, né? Bastante. Então... Eu acho que seria a carne que ele ia preferir. É. Cara, isso não parece um dragão, não. Isso parece um... Um pássaro, né, velho? Não parece um réptil, tá ligado? Parece uma ave. Até porque ele não voou, né? Quando ela tava... E a Nini pegou e puxou ela pelo braço voando. Parece que ela usa um elmo, né? Mas é o propósito dela, né? Falou no homem. Olha isso. Rapaz... Olha a pose, né, mano? É, e acabou. E assim acabou, hein? Caraca. Esse aqui já me... Foi bem melhor que o primeiro, velho. É, o Stenocene deu um peso aí pro episódio, hein, cara? Deu. Agora já começou a pegar. Então... Pô, muito legal isso daqui. Agora sim o anime engrenou. Mas dá pra entender. Era o primeiro EP, mano. Não tinha... Ah, é. Com certeza, né, mano? Também não dá pra entregar tudo no primeiro episódio, né, cara? Pena que já tamo no penúltimo. É. Também é que não dá pra entregar tudo no primeiro episódio, mas não dá pra deixar pra entregar tudo no último, né? Porque, né? O tempo é curto, né? Aí é triste. Mas fazer o quê, né, velho? Então. Mas é isso, rapazinha. Aquele segundo texto de encrolação. E é o famoso, né, mano? Valeu. Falou. Falou.